seu campo de conhecimento. Por isso é que a mesma revista pode ter classificações que vão de A1 a B5, porque é a forma como as áreas encaram a relevância daquela publicação no seu próprio campo. Temos alguns projetos, algumas ideias para tentar melhorar o Qualis e evitar isto, que é muito difícil de ser compreendido por quem não está aqui acompanhando dioturnamente esse trabalho. Fica esquisitíssimo. Eu abri e falo, mas se é a revista que está sendo classificada, como é que ela pode ser classificada de formas tão diferentes? Então, vamos tentar caminhar para uma lista única em que cada área classifique só as revistas da própria área, para evitar esse tipo de coisa. Mas é algo que vamos ter que experimentar. não sei se vai funcionar, como vai funcionar, e é algo que a gente pretende fazer para o ano que vem. Mas não sei se a gente vai ter sucesso. Então, é apenas uma ideia de tentar evitar essa dispersão e essa aparente contradição na avaliação dos periódicos. Mas é algo que está em estudo ainda, não está definido que vai ser assim. Ok, professor. Obrigado. Boa tarde. Bom, inicialmente, parabenizar. Eu sou o Luiz Fernando Rusti, do Inmetro. Parabenizar pela iniciativa, fantástica. Eu acho que esclareceu muito. Também dizer do contentamento do Inmetro pela criação da possibilidade do doutorado profissional, que é uma demanda antiga. e durante a explanação surgiram algumas dúvidas, uma delas referente à portaria. A portaria não vai ser uma portaria bastante completa, vai ser algo bem e facilmente compreensível. Mas eu escutei que, dessa forma, a gente deveria usar o regramento das áreas que já existem do mundo acadêmico. E aí surgiu uma dúvida, porque... Não, do profissional. Do profissional. Do profissional. Não do acadêmico. Quer dizer, a gente está pedindo para as áreas usar a experiência do mestrado profissional para julgar as propostas de doutorado profissional que cheguem. Fantástico. Não do acadêmico. Está resolvido, pois é. Do profissional. Porque, inclusive, tem regras diferentes. Isso. Então, por exemplo, áreas que já têm bastante experiência com mestrado profissional, já têm muita clareza das diferenças das duas modalidades. Isso não é assim em áreas que têm poucos. Elas vão ter que ir aprendendo. Agora, por exemplo, se eu pego uma área como administração, que tem um volume enorme de cursos profissionais, certamente eles não terão nenhuma dificuldade em avaliar as propostas de doutorado profissional. Porque eles já têm a como. Saúde coletiva, metade dos nossos programas são profissionais. Nós não vamos ter dificuldade nenhuma em julgar doutorado profissional. Odontologia, que tem uma montanha de cursos profissionais. Mas é isso, eu estou dizendo. A gente precisa se valer dessa experiência já acumulada para olhar o doutorado. Está ok. Mas o acadêmico no acadêmico, o profissional no profissional. Está certo. Eu teria uma segunda dúvida que surgiu nessa questão da exclusividade, que algumas áreas praticam. E eu entendi também que, bom, se temos um mestrado profissional e propomos um doutorado profissional, que o corpo docente será o mesmo, obrigatório. Poderá ser, sem problemas. Aí não é considerado duplicata. É considerado exclusivo, do mesmo jeito. Não, eu sei. Mas se nós não tivermos a exclusividade no mestrado profissional, não teremos no doutorado. Certo. Essa é a pergunta. Mas se você já aprovar o mestrado assim, é sinal que o doutorado será tratado da mesma forma. Porque é a mesma área que vai avaliar. Está certo? Então, se para o mestrado isso foi aceito, será aceito para o doutorado também. Porque, como eu falei, são poucas as áreas que têm essa exigência de exclusividade. A maioria não tem. É que quando você aprova, obviamente, depois tem algumas mudanças. Isso. Se tiver... O programa de vocês deve estar na Inter, é isso? Não, não. Agora estamos na Engenharia 3. Na Engenharia 3. Então, aí precisa haver a regra da engenharia. Mas eu acho que a engenharia não tem essa restrição tão grande para exclusividade. Tem. Tem? Tem. É uma das poucas que tem também. Tá bom, mas aí são detalhes. É, aí é uma coisa para negociar. Inclusive, aquilo que o Rafael mencionou. Quer dizer, nós não autorizamos os nossos coordenadores a fazerem consultorias específicas para algum programa, porque, obviamente, seria inadequado na medida que eles vão ter que julgar essas propostas. Mas isso não significa que vocês não possam consultar as áreas para questões desse tipo. Olha, eu tenho uma situação assim. Como é que a área veria isso? E aí o coordenador vai dar uma resposta. Tá bom? Quer dizer, fica bem claro essa separação. A gente proíbe, na portaria de nomeação dos coordenadores, que eles deem consultoria. Óbvio. Porque eu não posso fazer isso se depois eu vou avaliar essas propostas aqui. Mas que eles respondam a dúvidas dos proponentes faz parte das obrigações deles. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Já é boa tarde. Meu nome é Lucia, eu sou da Universidade Ibirapuera. E nós temos algumas dúvidas. Nós vamos propor, nesse próximo APCN, três programas que já estão sendo formulados há muito tempo. E aí, durante o decorrer desses anos, desses três anos que a gente está montando esses projetos, os professores nossos vão para o... recebem bolsa do CNPq. Eles podem continuar como permanente na proposta? Claro. É até um fator de avaliação positiva ter professores bolsistas. Porque o CNPq restringe a participação ou não. Não, ao contrário. O professor bolsista do CNPq é a única condição que não é restritivo de ter emprego. Todos nós que somos bolsistas somos empregados de alguma instituição. Então, não há nenhum problema. Pelo contrário, é um fator positivo na avaliação da proposta ter bolsistas. Então, tá. E nós também estamos montando o mestrado profissional. E a senhora hoje... Bolsistas que você falou, só um detalhe. De produtividade. Pós-doc. É, pós-doc também. Pós-doc vale a mesma coisa. Ele pode ser bolsista e ser professor permanente. Não tem problema. Então, e o mestrado profissional na área de administração... E hoje a senhora deu uma luz para a gente. Aliás, eu gostaria de parabenizar, porque essa é uma iniciativa muito boa para que todo mundo possa ir no caminho da qualidade que a gente tanto espera. Eu acho que, quanto mais for claros os termos em que a gente está jogando, melhor para todos nós. Para montar a proposta, para vocês analisarem. Exato. Eu acho esse seminário de hoje uma coisa muito positiva. e, então, você disse agora que nós podemos ter profissionais do mercado no mestrado, mesmo sem titulação. Isso. Eu não li nada sobre isso. Está em algum lugar... Já. A portaria que foi suspensa, que dizia isso claramente, mas vai estar na portaria nova, você pode ter professores, desde que eles tenham experiência. E você tem que mostrar isso na sua proposta, que aquela pessoa tem expertise, ela tem vivência, e que é isto, esta bagagem que ela trará para o seu programa, mesmo que ele não tenha titulação. O que você precisa olhar é, na área em que você vai apresentar a proposta, algumas áreas põem restrição de orientação. Para orientação, exigem que a pessoa seja doutor. Algumas áreas exigem. Para orientação. Mas para fazer parte do corpo docente, não. Como corpo docente permanente. Como docente permanente. Ele pode. Aí, como é que ele resolve a questão da orientação, se a área restringir? Co-orientando com alguém que tem o doutorado. Entendeu? Então, esta possibilidade existe nas modalidades profissionais. Está bom? Muito obrigada. E é permitido. Professor Nilo Agostini, da Universidade São Francisco de Bragança Paulista, Itatiba e Campinas, Estado de São Paulo. Veja só, uma instituição que tem uma graduação nota 5, nos busca para o mestrado. E nós temos interesse, inclusive, por afinidade. Mas nós não temos a graduação. Poderíamos abrir em associação? Podem. Não precisa ter graduação para ter a pós. Isso. Porque nós temos no sistema de pós-graduação várias instituições de pesquisa, vários institutos nacionais ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia ou ao Ministério da Saúde, que tem pós-graduação sem ter curso de graduação. Não é uma necessidade. Vocês podem abrir. Nós seríamos a proponente, quer dizer, associada... Não tem problema. No futuro, o Sucupira, o mesmo onde os alunos se matriculam? É sempre na proponente? Que seríamos nós? Nos cursos em associação, depende do regulamento que vocês vão estabelecer. O regulamento é que vai dizer como é que é esse processo de associação. Então, existem propostas que o aluno se matricula na instituição do seu orientador, então você vai ter alunos matriculados nas duas ou três que compõem a associação. Outros regulamentos exigem que todos estejam matriculados na proponente. Então, varia do modelo que vocês vão combinar entre os membros da associação. Do ponto de vista da CAPES, não há nenhum regramento. Nós não dizemos que tem que ser assim ou tem que ser assado. Vocês é que vão definir no regulamento como é que essas coisas vão funcionar. E somos estados limítrofes. Poderia-se utilizar a videoconferência como aula? Sim, claro. Educação à distância é uma tecnologia que está aí para ser usada. E o coordenador é da proponente ou da associada? De novo, vocês é que decidem. E o número de professores também pode variar? Pode, pode variar. Pode variar. Ser maior em uma do que em outra. O sucupira será sempre pela proponente ou a associada? Isso. Quem preenche o sucupira é a proponente. Aí sim. Acho que seria isso. Agradecemos imensamente. Obrigado. Pois não. Tínhamos uma última ali. Bom dia. As minhas têm duas questões. Eu sou a professora Gionara, da Federal do Rio Grande, da FURG. E uma pergunta é sobre o edital de Inter e Minter, que nós temos como referência de 2016. Se temos já uma previsão do lançamento, porque ele está no calendário. Junto, praticamente, com o lançamento da chamada para o APCN, vai haver a chamada para a Minter e de Inter. E haverá alguma mudança? Mudança? Ou podemos trabalhar com base em 2016? Eu tenho recebido muitas demandas para reduzir a exigência de nota. Para o Minter, eu já estou convencida que eu posso reduzir para a nota 4. O dia inteiro eu ainda estou discutindo se vai ser algo que nós vamos admitir em geral ou se nós vamos restringir para aquelas regiões que necessitam de maior expansão do sistema, como a região centro-oeste e a região norte. Mas isso eu ainda estou discutindo. Para o Minter, praticamente, eu já decidi que nós vamos permitir a oferta a partir de curso com nota 4. Ok. Está bom? E a segunda pergunta, para fechar, é sobre a dissolução da associação. Temos o caso da formação, da proposição de cursos em associação. E quando há a associação e uma das instituições associadas têm a intenção de se retirar. Se retirar, neste caso, ao se retirar, havendo curso de mestrado e doutorado vinculado, essa retirada é avaliada como um curso novo? A retirada da associação, ao submeter a proposta a CAPES, ela é avaliada como um programa novo? Ou é um programa derivado de uma associação? Como é que fica essa avaliação? Hoje, o que está valendo é um novo APCN. Se vai desmanchar, porque a associação é um programa independente. Se vai separar, teria que fazer um novo APCN. Eu estou estudando isso, nós queremos normatizar isso, eu quero facilitar esse procedimento. Então, nós precisaríamos ver. Se a proponente, como o professor acabou de perguntar, tem um proponente da associação, se ela vai manter o seu curso sozinha, eu queria tornar isso mais simples. Em vez de fazer um novo APCN, que a coordenação diária pudesse avaliar a viabilidade daqueles dois constituírem programas isolados e continuarem sem precisar um novo APCN. Mas ainda não tenho isso estabelecido. No que vale hoje, é faz um novo APCN. Nós estamos querendo facilitar isso. Por quê? Ao exigir um novo APCN, perde-se um pouco a história daquele grupo que já atuou naquele programa e faz perdurar associações que já poderiam ter se encerrado. Porque a pessoa fica com medo, o proponente fica com medo, mas vou ter que passar por uma nova avaliação. Ele prefere se manter na associação. Então, a minha intenção é facilitar isso, que nós possamos ter um procedimento mais simplificado, apenas atestado pela própria área, de que podem ser programas independentes. Até porque a ideia não é também fazer uma reconfiguração do programa, é mantê-lo como está. Como está, só que com uma determinada instituição. Isso, a ideia é essa, que nós possamos fazer isso. É claro que tem o compromisso da que está saindo, de terminar aqueles alunos já matriculados. essa questão também. Nós vamos ter uma portaria bem detalhadinha de quais são os compromissos, tanto dos cursos que são discredenciados, o que acontece, como esses cursos que se separam. Está bom? Última e última mesmo. Boa tarde. Haroldo Matos, do Centro Universitário do Pará e do Instituto Evandro Chagas do Pará. Também queria parabenizar pela iniciativa, acho que está cumprindo uma lacuna enorme para nós todos. Especialmente no Norte, que a gente tem uma simetria. Existe uma simetria em várias situações brasileiras. Inclusive, na pós-graduação, existe uma simetria em relação ao Norte. Então, as minhas questões são muito derivadas disso. Por exemplo, participação de outros programas. Três programas como permanentes. Tanto profissionais quanto acadêmicos, não tem diferença. Tanto profissionais quanto acadêmicos, não tem diferença. Em relação à produção, para os programas profissionais, em relação à produção técnica, há algum critério de avaliação, como existe o Qualis A ou B para produção científica? Então, nós não temos ainda um Qualis separado, mas já existe... Foi feito um grupo de trabalho, o ano passado, que elaborou propostas. Várias áreas já estão fazendo avaliação da produção técnica com classificação diferenciada. Isso já está divulgado? Vai estar nos relatórios dessas áreas. Nós não temos ainda documento como o tema do Qualis, porque não houve tempo de fazer isso. Mas já para essa avaliação quadrional, várias áreas fizeram. toda a classificação da sua produção técnica, isso vai ser usado já nessa avaliação. Desculpe. Então, para uma proposta nova, seria importante incluir todas as produções técnicas. Isso. E, por fim, em relação à coordenação, existe algum peso na avaliação dos docentes, do coordenador? Ele poderia, por exemplo, ser um professor colaborador? Então, geralmente, as áreas vêm com maus olhos. Vou lhe dizer como é na prática. Não existe nada dizendo que não pode. Mas as áreas vêm como falta de interesse, de fato, na pós-graduação. Se eu ponho um colaborador para coordenar, que geralmente o argumento é que ele vai assumir as ações mais administrativas, as áreas vêm isso com maus olhos. Por quê? Porque, supostamente, o coordenador tem que ser uma liderança para aquele curso funcionar e dar certo. Se eu coloco ali um colaborador e não um permanente, isso dá uma má impressão sobre a vontade, de fato, daquele grupo de ter um programa. Sim, mas não existe nenhuma restrição. Não, formal, não. É subjetivo. Isso, isso é a avaliação da área. Mas existe algum peso objetivo na avaliação do coordenador? Não, não há uma avaliação especificamente do coordenador. A avaliação é do corpo docente como um todo. Como um todo, ok. Obrigado, então.